O que é isso que eu fiz? Olha o dropper aqui, pegou ele Pegou ele? Tá o cara lá no banco, lá no resto Pegaram na hora, pegou ele Pegou tudo? Peguei uma tal de MG3 Ah, essa aí é a Essa aí é a Rambo 762 Ela é boa, só eu não sei como é o recuo dela Se é alto ou não Mas que dá dano, dá É, ela é boa, ele tá no chão mesmo Com o ADP Arma, arma de 30 A arma de 35 75 baladas perdi Opa Aqui na minha frente É, ele vai por aí Aqui na cidade Aqui na cidade Lá no 200 Muito longe 105 Tá lá na pedra ali, 210 Tá lá na pedra ali, 210 Tem gente aqui em cima aí, perto de ti Tem gente aqui em cima aí, perto de ti Tem gente aqui em cima, 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 perto de ti Está aqui o loot ou dropou? Está aqui. Aqui embaixo. Está aqui na pedra ele. Está aqui. Como é que esse cara não morreu? Olha, tem cara aqui nas nossas costas. Correu para a direita, correu para a direita. Sério? Tem cara aqui nessa pedra do 80. Esquieta, 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 esquieta. Está vendo? Esquece, esquece, esquece. Leve os dois? Vem, vem. Vai, vem. É cara nas nossas costas para mim, tá? E cara do mesmo. Estou com medo dele também. Ele deve ter saído já, velho. Ele deve ter saído já, velho. Esse cara de mp5 que é bom vei, eu não sei como foi que ele não morreu, deu um sprayzão nele de sky ele não morreu, olha o drop na tua frente, tem gente na direita porque deu zona no meio das casas ai eu acho tem que tomar cuidado com essas caixinhas se for algo eu quero eu tenho aqui sabrando to vendo ah sai fora sai fora ai o cara é maior bom o cara ta de mg3 ta solo esse arrombado pega o berica aqui pega o berica aqui no meu pé to vendo patroa, pega na esquerda pega na esquerda fica cover pegou o skip ele ta lá no skip eu vou pegar na minha frente pegou na minha frente no skip e 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